naquela esquina onde veio a falha pode ir bomba onde está o que? sim, você foi pode ir bomba pode ir mal do lado ah, e daí, o que aconteceu lá? o que da banho estava lá? não o que da banho colocou com o botequei? o que tem aqui? onde está o que? sim, você foi onde pode bomba pode ir mal do lado tem que ir? o que está aqui? está ok sim, você foi o que pode bomba? o que pode bomba? depois de um mal do leite Eita, eita.